As marcas dos tiros ainda estão no carro em que a vítima estava quando foi assassinada no início da noite desta terça-feira. O crime aconteceu no Vale do Itacaiunas, em frente a uma casa onde Sinei Guimarães de Souza, de 32 anos, teria ido jogar pôquer com os amigos. Segundo informações, os autores do crime estavam numa moto preta e usavam capacete para não serem reconhecidos. A polícia militar fez a preservação do local de crime, enquanto os peritos do IML faziam os primeiros levantamentos. É, vamos aguardar agora o trabalho do IML, vai fazer o levantamento do local de crime e juntamente com o trabalho da polícia civil, vamos tentar cruzar informações para ver se chega aos autores ou aos mandantes. A polícia ainda não ouviu nenhum dos familiares, mas a principal suspeita por enquanto é de que o crime possa estar relacionado à agiotagem. A vítima emprestava dinheiro a juros. Em Marabá, Sinei era bastante conhecido no meio social. O jovem participou da Ordem de Molay na maçonaria e foi um dos fundadores do site Agito Marabá. Assim como o pai, Zair de Souza, também assassinado na porta de casa no bairro Laranjeiras há 14 anos, Sinei trabalhou no Ibama. Atualmente estudava direito na capital Belém. O corpo está sendo velado na casa dele no bairro Laranjeiras e será sepultado às 17 horas no Cemitério da Saudade, na Folha 29. Atualmente estudava direito na casa dele no bairro Laranjeiras e será sepultado às 17 horas no bairro Laranjeiras.